olá vou passar aqui para compartilhar com vocês uma dica muito rápida talvez você tenha algum equipamento é plástico né branco que em tempos vão ficando amarelado né com essa impressão de sujo de velho e você pode resolver isso facilmente em pouco tempo tá então vou pegar esse equipamento de plástico já tá bem amarelado e vou colocar essa fita isolante aqui no meio para depois a gente fazer uma comparação se fez efeito ou não tá primeiro deixar aqui para o produto que hoje eu vou passar aqui fazer efeito na verdade não tem muito segredo não tá vou usar água oxigenada mesmo água oxigenada é mas não qualquer água oxigenada eu vou usar a volume 40 naquela cremosa que você encontra em supermercado tá bom deixar aqui nessa posição para para ver melhor com a esponjinha lembrando que quanto mais a água oxigenada 40 quanto mais espesso você deixar a camada maior efeito vai fazer mais mais rápido né espalhar bem deixando a camada espessa e o outro detalhe importante é deixar no sol tá se você não deixar no sol ou até dentro de casa faz efeito faz só que demora mais para fazer efeito talvez você tem uma geladeira um ar-condicionado equipamento que você não pode tirar você pode passar abrir as janelas né só que vai demorar um pouquinho mais para fazer efeito nesse caso né então aqui eu tô terminando de passar e resultado após tá deixei no sol aparentemente ainda tá amarelado né mas é o tom mesmo do equipamento olha só a diferença agora que eu tirei a fita não sei se vai dar para você analisar bem aí olha como é que tava antes e como ficou depois né tava bem amarelo mesmo agora voltou a tonalidade normal é desse equipamento que não é branco né ele é um tempo de bege mas já deu um resultado muito grande faça isso aí com seus equipamentos e e ganhe equipamento novo né olha a diferença olha só bem amarelado e o resultado final deixa no sol passa o produto vai dar certo você curtiu a dica vai lá curta o vídeo compartilhe se inscreva aí no canal abraço